Meu grande parceiro, até de Futebol, internautas que nos acompanham. Só para concluir, Sr. Presidente, que eu dei na tribuna do grande expediente, a questão da ingenuidade de alguém acreditar no momento dos protestos. Vejam bem, o que está se aproximando agora? Agora as eleições dos direcionais. Nós somos os sacrificados, porque eles vêm os municípios e ninguém vê lá em cima. Tá bom? Agora é fecho. O que eu falei há pouco tempo? Olha o governo estadual, claro, estratégico e pra mim é rodosa. Deveria, já vamos levantar as canas de terra, vamos inventar um modelo nisso. Hoje nós reclamamos a vida toda. Vamos fazer asfalto? Claro, vai ficar com a história, agora vem uma nova eleição. Agora, o povo está fazendo manifesto lá em cima, porta únicas, que falta remédio, falta médico? Não. O povo fez algum questionamento sobre combustível? Não. Sobre o absurdo das pessoas que transportam progresso no Brasil e de se sacrificar? Não. Alguém falou a respeito do pedágio? Ninguém. Agora começa tudo. Tá bom? Agora, vem cá. Os senhores que acompanharam a mídia, principalmente hoje, que foi o dia todo e a noite toda, principalmente na Rede Globo, era a Globocop, era isso e aquilo, era a repórter, era a Link, todo mundo disposto mostrando as manifestações. Gente, se não fosse, espera, seu time, um movimento politiqueiro e barato, tu acha que o cara vai lá se sujeitar a botar a cara na frente de uma doze, na frente de IPMs, pelotões de shorts, por causa de 20 centavos? Aqui, ó, e o povo acredita que é por causa daquilo. Opa! Claro que é um absurdo. Os milhões gastam em cima desses estágios e é um dinheiro que nós vamos ficar pagando o resto da vida. Mas onde é que estão os manifestantes? Tá? Os que estão reclamando sobre pedágio? Ninguém. Os que, fora a saúde, péssima. Alguém fala? Ninguém. Então, é um protesto barato, um protesto malandro. Isso aí tem aqueles, aqueles genuinhos, aqueles sete seus que ficaram com o espírito dessa praga, por trás das universidades, dos sindicatos, fazem um movimento e a comunidade brasileira vai atrás. Olha aqui, ó, manifestação é normal, é um direito. O direito de greve é um direito. Vamos lá lhe indicar. Mas veja bem, vereador Jaque, vereador Miquelon, empatem as lojas, roubam, quebram tudo, incerteem o ônibus, arrepentam lojas, os carros, aquele senhor lá, os únicos carinhos que eles tinham para trabalhar no caminho 93, foram lá e queimaram. Quem é que vai pagar? Quem é que vai ressaltir o prejuízo dessas pessoas? Quem é que vai dar reforço que eles deixaram de vender nas lojas? Então, para mim, é um grupo de vandalista, é um grupo de marginal, porque o que usa o transporte coletivo, ele nem tem que poder ir lá para a manifestação, ele não tem. Ele não vai botar o foro dele lá, vereador El, por 20 centavos. Não é? É uma malandragem política. Por quê? Porque tira um, bota aquela peruca, muda o penteado um pouquinho e vai o mesmo lá para dentro. É um potencial, inteligência dele, malandragem política, vão lá, pronto, agora tem as eleições presidenciais, vão lá, esses senhores tiram eles do poder. Não tiram, não tiram, porque agora vai ser um Lula e vai mudar o discurso. Fique tranquilo que eu vou resolver aquilo que uma vez para os senhores deram para o PSC, é muito pequenininho para resolver, mas é uma estratégia política que ela polui. então ela faz um, sabe, ela vai proliferar e o pôntor não sopa, aí é o nome da solução. Eles já entraram com a ladragem. É como disse o vereador Leandro, entendeu? Hoje, quantos anos leva um cara a conseguir pagar a casa própria, 25 anos, como é que um cara que de repente é lá do fundo do Nordeste, tá, com uma declaração de cento e poucos mil, hoje não tem como declarar os milhões que possuem tão pouco tempo de mandato. hoje o filho está entre os mais ricos do Brasil. Hoje, fica o questionamento, entendeu? E agora, me diga, meu amigo Prato, que não é uma ladragem política. E aí, é o que ele fazia os movimentos. Isso é tudo sindicato. É o que ele fazia o movimento para o povo se sensibilizar. Então, não é copa, não é copa dos confederadores para concluir, não tem nada a ver com passagem. É o que tem os trabalhadores que tem mais uma loucura sobre passagem.